Pois bem, estamos aqui na área central da cidade, estou aqui com o aposentado Oswaldo Aparecido Ferrari, ele tem 69 anos, tem um problema no pé, tem uma pequena deficiência no pé. Sr. Oswaldo, o senhor estava reclamando que o senhor está tendo dificuldade e não é de hoje encontrar uma vaga de estacionamento para idoso ou para deficiente físico, já que o senhor tem as duas coisas, tem uma deficiência e também é idoso. Exatamente, segunda-feira mesmo eu vim na cidade, eu precisava ir no Banespa, andei todos os quarteirão aqui em volta, todo lado, todo lado não tinha uma vaga para idoso nem deficiente. Para mim no banco eu precisei parar o carro lá, perto do bom bife, aí vim a pé, com a dificuldade que eu tenho para andar, que eu tenho um pé que foi amputado quatro dedos e por essa deficiente força muito o outro pé, então eu tenho dificuldade para andar. Eu acho que a pai teria que pôr fiscal para ver esses carros de idoso, porque não pode ser. Todo lugar ocupado, todo ocupado. Eu acho que teria que ter um fiscal para ver esse negócio aí, que eu acho que está tendo filho de idoso ou neto, essas coisas, usando o carro com o cardãozinho. Essa é a sua opinião? Essa aqui é a minha opinião. Então isso daí eu acho que eles têm todo o direito de fiscalizar também para ver esse negócio para os idosos, porque não pode acontecer isso daí. Ou pôr mais vaga também, mas se está acontecendo esse negócio de negozar o carro de idoso, pode pôr mais 50 vagas que não vai valer a pena. O senhor já viu alguém já fazendo isso ou não? Não, eu não vi, mas eu deduzo isso daí, porque não pode ser uma coisa dessa. Que nem segunda-feira, todas as vagas de idoso e todas as vagas de deficiente ocupada. E eu rodei mais ou menos mais de meia hora virando em volta, virando em volta e nenhum desocupava. O senhor chegou a ver se tinha a identificação no carro? A identificação tem, porque nego põe, né? Mas eu não desci para ir lá ver, você entendeu? Mas eu creio que tenha a identificação, porque senão elas multam, né? Bom, em relação a essa reclamação do senhor Osvaldo, pertinentes aí à vaga para a pessoa idosa e também com deficiência, conversar com o senhor Manuel Braga, né? Que é o diretor social da APAE de Matão e com a Mary Ellen, que é também uma operadora e uma fiscal da área azul aqui de Matão. Senhor Manuel, com relação aí a essa reclamação de que supostamente, o senhor Osvaldo disse que tem pessoas filhas, ou parentes de pessoas idosas, né? E também com deficiência se utilizando do estacionamento com o cartão deles. Bem, em primeiro lugar, vamos deixar claro, né, Luiz, que isso é uma questão de civilidade, né? Eu acho que as pessoas deveriam compreender realmente as determinações de uma legislação de estacionamento, o que é permitido, o que não é permitido, e portar-se, obviamente, com moralidade, com civilidade, né? Não usar desses subterfúgios, né, para poder se aproveitar em relação a algo que está sendo oferecido às pessoas que têm direito também, como deficiente e idoso. Então, a gente não vai nunca conseguir mudar essa concepção, ou melhor dizendo, até essa educação, através de leis, decretos e normas. Eu acho que está muito mais na consciência da pessoa. Agora, lógico, a gente tem, vamos dizer, 5% de vagas de idoso, 2% de deficiente, né, numa gama total de 427 vagas que nós temos. Então, é muito difícil você se concentrar a todas as 14 fiscais em cima desse número de vagas. A fiscalização vai feita regular como as demais. Mas nós temos no dispositivo de Gipari, né, Meryn, nós temos condição, sem dúvida, de poder estar procedendo de uma forma mais incisiva, né, procedendo a autuação, procedendo o comunicado ao departamento de trânsito, porque, na realidade, a Pai Parking, né, que é a nova denominação da área azul, nós não temos poder de polícia. Nós não autuamos, nós só fiscalizamos. A autuação é por conta do departamento de trânsito e por conta da prefeitura. Então, essa vaga para pessoa idosa e para deficiente, ela é gratuita, razão pela qual não cabe a multa caso ele ultrapasse o horário, é isso? É, na realidade, durante as duas horas, tá, ele tem direito de estacionar na vaga mediante a apresentação do credenciamento, tá, e ele é isento de pagamento por forma de decreto legislativo, tá. Agora, passada as duas horas, ele infringe a lei federal, que é a lei que limita você a duas horas de estacionamento por vaga, vaga rotativa. Aí, nesse caso, se a fiscal passar, ela já fez uma observação, viu que a pessoa já está lá mais de duas horas, então ela lança uma irregularidade por excedente de horário de estacionamento. Aí é perfeitamente factível que haja multa. Mérie Ellen, você que atua diretamente ali na área central, né, existe, né, procede a essa reclamação do senhor Oswaldo que há pessoas que se utilizam desse tipo de estacionamento sem o credenciamento? Sim, como o senhor Oswaldo disse, existem useiros e vezeiros, né, como o senhor Manuel costuma dizer. Só que a gente tem total controle sobre as vagas, né, inclusive as notificações, elas são feitas a cada duas horas. Então, por exemplo, se a pessoa, ela excedeu as duas horas, aí eu posso notificar a primeira vez. Se ela continuou na vaga, depois de duas horas, 120 minutos, posso fazer outra notificação. E assim sucessivamente. sucessivamente, até fechamento do expediente. E caso, né, aconteça algum episódio, como o senhor Oswaldo se referiu, de uma pessoa mais nova usar o credenciamento do pai ou do avô de algum parente, não tendo a idade apropriada. Acontece isso? Então, aconteceu uma vez comigo e eu fiz a pessoa ser retirada da vaga, porque eu estava ali, eu vi que era uma pessoa mais jovem, que não estava acompanhada de nenhum idoso, não tinha o cartão, e queria parar ali e sempre fala que é rapidinho, vou só ali, então a gente não deixa. Porém, se a gente passa da vaga, vê o veículo e o cartão próprio da vaga, não tem como a gente saber se foi um idoso, se é um neto, ou um primo, ou tinha um parente que parou ali. Não cabe a vocês, né? Isso, mas quando a gente vê, a gente faz a pessoa sair da vaga, sim. E quando está sem a credencial, a gente faz a notificação, porque a gente tem essa opção no nosso dispositivo. O mesmo ocorre com as vagas para deficientes. Isso, o mesmo ocorre com a vaga do deficiente. O mesmo ocorre com as vagas para talvez, Obrigado.